Abertura Pode ser um carnaval É já tá na hora, vem, vamos embora Quero ver você sorrir Em todo o universo, o melhor lugar que existe é agora aqui Na nossa nave, voando a rio A novidade a gente descobriu Foi desenhando um coração E ouvindo o mapa do Brasil Vai começar, vai começar Agora vai, agora vai, agora vai Sem taloló, sem trelelê Eu e você, eu e você, eu e você Vai começar Bom dia, bom dia, bom dia Muitos beijos nessa bochecha que você tem um dia maravilhoso E hoje o nosso tema vai ser Videogame Na mínima programação Você vai ver Chuchicão A competição irada Conquista de Titã E as brincadeiras na Casa X Então, vamos lá, estão prontos? Vai começar E as brincadeiras na Casa X E as brincadeiras na Casa X E as brincadeiras na Casa X E as brincadeiras na Casa X